Olha a garotinha aí, olha lá, colocando a galinha pra dormir Eita, ele balançando lá, ó E a galinha tá quase dormindo, uma galinha, um galo, acho que é uma galinha, né? Olha lá, olha essa daí, ó Tá no jardim de casa, olha lá Olha lá, eita, despintinho, né? Despintinho tá comendo, né? A comida que tá ali caída no chão, ó Que gracinha, hein? Olha esse menino aí com o porco, olha lá Ó, interagindo, ele vai montar no porco, ó Nossa, olha a botinha dele, que bonitinho E ele montou no porco mesmo, olha lá E aí, essa aí, mexendo com o ganso, hein? Ixi, ganso, quer ver que eu ia atrás, olha lá Ei, criançada, olha lá Jogou o milho sobre a menina, as galinhas vai comer, ele gosta Ele acha graça, olha Faz cosquinha, né? Que lindinhos, né? Olha só, essa daí tá pegando o ovo da galinha, olha lá E achou ruim que ela está ali? Esse ovo é meu, lá, garotando, olha lá E põe umas galinhas pra correr, hein? Ficou brava lá, menina, olha lá Olha lá Pegando os ovos da galinha, ficou brava com as galinhas ainda, olha lá Eita, olha lá E ela põe as galinhas pra correr Sai daqui, esses ovos é meu, olha lá Que gracinha, olha o menino aí Abriu o galinheiro e sai correndo, né? Essa galinha vai atrás dele, é lógico, né? Que bonitinho, hein? Esse aí tá cuidando, tá dando comida pro carneiro, olha Tá dando comidinho pro carneiro ali, olha lá Ih, legal, hein? E a gente põe na boca Pessoal, inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva-se no canal e dá aquele like Valeu, pessoal